Afinal, o que é canônico na mitologia criada por J.R.R. Tolkien? Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a dar respostas que todo mundo procura, já sabe como é que é, deixa aquele like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, deixa o comentário, Kremodi, aquela frase de música, só para ajudar a gente aqui, não custa nada para vocês e faz uma baita diferença para a gente. Vamos responder essa pergunta ou pelo menos tentar. Nós vimos no TT-832 que o legendário da Terra-média engloba tudo o que J.R.R. Tolkien criou sobre o seu mundo imaginário. Uma vez que há muitas informações e diferentes versões das mesmas histórias, fica a pergunta, o que é canônico nesse mundo? A resposta honesta seria, não há uma resposta definitiva para essa pergunta. Tolkien criou uma mitologia com mais de 10 mil anos e nós sabemos apenas um pouco mais dos últimos 80 anos. Ou seja, não estamos nem falando da ponta do iceberg, estamos falando da pontinha da ponta. Em especial a obra O Cimarillion, que seria a origem de todo o resto, foi sendo trabalhada por Tolkien de 1916 a 1973. Foram 57 anos mudando as histórias em diferentes graus. Algumas versões das histórias são gritantemente diferentes umas das outras e outras nem tanto. Só que isso também acontece em nível de profundidade, porque Tolkien também foi mudando, além da narrativa, detalhes como vários idiomas mudando diversos radicais, sufixos, prefixos, traduções, significados. Depois ele foi trocando as ramificações, algumas coisas sobre cada uma das espécies. No final das contas, a obra se tornou interminável. Então, Christopher Tolkien, o primeiro e maior estudioso da obra de Tolkien, ou seja, o filho mais novo de Tolkien, começou a pegar todos os escritos do pai e separar por histórias e tentar achar alguma ordem, alguma coerência nelas. Para identificar, pelo menos no caso dele, conseguir identificar qual era a versão mais coerente dentro do todo da mitologia. Este filtro foi abordado em detalhes no primeiro vídeo aqui do canal, o TT01, e também no TT03. Chamamos esta balança de pesos de hermenêutica, que é muito usada em diferentes áreas do estudo literário. O filtro criado por Christopher Tolkien não é uma ciência pura e nem engessada, mas esse parâmetro criado por ele tem funcionado muito bem para todos os estudiosos desde 1980, com o lançamento de Contos Inacabados. O critério de Christopher funciona da seguinte maneira. Ele entendia que O Senhor dos Anéis era a obra mais coesa de seu pai. Logo, se algum escrito não conflita com ele ou é afinado com ele, esse texto está em outro patamar, ele está o mais próximo possível de ser canônico. Isso faz todo sentido, porque O Senhor dos Anéis e os seus apêndices foram uma obra muito gestada, foram 14 anos de produção e ali há um grau absurdo, assustador de detalhamento. O próprio Tolkien se impunha esse critério. Toda vez que ele ia escrever algum texto pós Senhor dos Anéis, ele tentava adequar esse texto ao Senhor dos Anéis. Então, a primeira régua, a régua mais canônica de todos, é O Senhor dos Anéis. Mas Christopher também gostava de usar outras obras publicadas em vida como algum nível de canonicidade. Por exemplo, O Hobbit, As Aventuras de Tom Bombadil e O The Road Goes Ever On são obras publicadas em vida. Então, elas também são ditas como canônicas, mas numa hierarquia abaixo do Senhor dos Anéis. Por que isso? Porque O Hobbit sofreu duas grandes modificações ao longo dos seus 30 anos pós-publicação. E teve um período, em 1960, que o Tolkien basicamente ia reescrever O Hobbit por completo. Porque ele não foi feito para caber na Terra-média. Ele entrou meio torto. E assim foi ficando. Esse vai e vem do Hobbit é porque ele era uma história contada para os filhos, onde o Tolkien colocou elementos do Silmarillion despretensiosamente, e no final das contas o livro foi um sucesso e O Senhor dos Anéis foi uma sequência do Hobbit. Então, foram acasos do destino e o Bilbo acabou pregando uma peça no próprio autor. As Aventuras de Tom Bombadil tem um sistema muito parecido. Era um livro feito para a tia dele, onde ele pegou diversos poemas e fez cabelos dentro da Terra-média. Então, eles têm um sistema meio parecido, bem peculiar. Eles estão na Terra-média, mas eles não foram pensados originalmente para estarem. Outras duas coisas que o Christopher Tolkien gostava de fazer, depois de olhar O Senhor dos Anéis e as outras obras, era olhar as versões tardias dos mesmos escritos. Porque ele entendia que essa versão tardia, com o Tolkien mais velho, estava mais madura na cabeça do seu pai, já tendo um bom tempo de crescimento dentro desse processo criativo. O mesmo se aplicava às cartas, porque as cartas têm muito material canônico. Porém, quanto mais nova era uma carta, mais tinha potencial para estar maduro, ou seja, os escritos tardios e as cartas tardias. Basicamente é, quanto mais recente um texto ou uma carta, mais chances de ser canônico. Logo, Christopher Tolkien convergiu tudo isso usando O Senhor dos Anéis, as outras obras, as cartas e os textos tardios, e foi fazendo uma costura com o que ele achava que estava mais afinado e coerente. Com isso, Christopher pegou um volume inimaginável de escritos do seu pai, costurou tudo e fez O Silmarillion, lançado em 1977, quatro anos após a morte de Tolkien, sendo ele o primeiro livro póstumo. Em 1980, ele lançou Contos Inacabados. Como os dois livros fizeram muito sucesso, Christopher viu que existia um público sedento por esse tipo de conteúdo. Então, em 1981, ele lançou as cartas de J. R. R. Tolkien e, de 1983 a 1996, ele foi lançando, uma vez por ano, um livro que acabou por completar A História da Terra-média. Nesta coleção de 12 volumes mais um índex da História da Terra-média, nós vemos grande parte do volume de conteúdo que o Christopher pegou e teve que costurar e fazer essa balança de Hermenêutica para fazer O Silmarillion. Mas não quer dizer que seja tudo, quer dizer que o Christopher achou bom publicar. O mais louco é que quando a gente olha todo esse volume de texto e olha O Silmarillion, a gente fala que o trabalho de Hermenêutica foi praticamente perfeito. Porque tirando a ascendência do Gil-galad, basicamente tudo está muito afinado, muito coeso, é um trabalho absurdo. Por isso, O Silmarillion é basicamente um livro canônico, junto com Os Filhos de Húrin. Alguns estudiosos não consideram os livros canônicos, mas ele é o mais próximo que se pode chegar, pelo menos Os Silmarillion e Os Filhos de Húrin. Então, o que é canônico? Ao pé da letra, O Senhor dos Anéis, porque ele é uma obra publicada em vida e muito revisada. Depois, nós temos os outros livros publicados em vida, com algumas ressalvas usando O Senhor dos Anéis como régua. Além disto, tudo o que não conflita com O Senhor dos Anéis, em especial os escritos tardios e as últimas cartas, tendem a ser canônicos, porque eles já estão afinados. Nós vemos um trabalho muito semelhante nisso ao que o Brian Sibley fez na edição de A Queda de Númenor. Nós vemos que Sibley usou O Senhor dos Anéis como norte e foi complementando as histórias com algumas informações usando o mesmo critério, o mesmo modus operandi do Christopher Tolkien. E, sinceramente, ele teve grande êxito, na minha opinião. A obra de Tolkien é estudada em muitas frentes de trabalho e é vista sobre diferentes chaves de leitura, sejam elas pelos vieses religioso, filosófico, filológico, literário, mitológico, dentre outros. Mas o estudo mais debatido, sem dúvida, é a canonicidade dos textos. Diversos pontos da mitologia são amplamente desaceitos hoje pelos estudiosos graças a esse tipo de filtro. Daí vem a importância de termos o legendário como sendo um grande arquivo de tudo o que Tolkien já pensou alguma vez na vida. Aqui eu vou dar apenas um exemplo de como é importante termos todo o material disponível e depois aplicar nele os devidos filtros. Todo estudo sobre esse exemplo você encontrará no excelente TT 533 sobre Rosgobel. Em o capítulo 2 do livro 2 de A Sociedade do Anel, o famoso Conselho de Elrond, Gandalf nos relata que era Radagast, o castanho, que em certa época morou em Rosgobel, perto dos limites de Trevamata. É membro de minha ordem, mas eu não o vira por muitos anos. Já no capítulo seguinte, O Anel vai para o Sul temos, descendo as terras selváticas e atravessando os campos de Lys, alcançando por fim o antigo lar de Radagast, em Rosgobel. E em O Hobbit, no capítulo Acomodações Esquisitas, Gandalf, ao conversar com Beorn, dá outra informação. Eu sou um mago, continuou Gandalf, mas talvez tenha ouvido falar do meu bom primo Radagast, que vive perto da fronteira sul de Trevamata. Porém, quando você vai nos mapas de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit, não há qualquer indicação de onde fica Rosgobel. Então nós pegamos essas informações de ambos os livros e vamos ver se há algum rascunho dos mapas onde há qualquer indicação de Rosgobel. E bingo! No volume 7 de A História da Terra-média, A Traição de Isengard, temos que há indicação de Rosgobel em um dos vários mapas feitos durante o processo de escrita do livro. A localização bate perfeitamente com a descrição dos dois capítulos de O Senhor dos Anéis e também com a passagem de O Hobbit. Logo, temos dois textos de duas obras indicando que ficaria na extremidade da floresta e mais ao sul. Então há um consenso entre os estudiosos de que essa localização é canônica. Este foi apenas um exemplo, mas são centenas, milhares deles. Além disto, algumas informações são canônicas vindas diretamente das ilustrações de Tolkien e não do texto, ou seja, não vieram da prosa narrativa, mas sim de algum desenho. Os exemplos são muitos, mas as botas de Bilbo são as clássicas de O Hobbit. Agora é importante lembrar que existe uma diferença entre o que é canônico naquele mundo e o que é verdade dentro do cânone. O que eu quero dizer é que nem toda história que é canônica, ou seja, que existe naquele mundo, de fato é uma verdade. Por exemplo, em As Aventuras de Tom Bombadil, temos muito do folclore Hobbit, então parte destas histórias são verdade e outras nós não sabemos. O Oliphant era uma das criaturas deste folclore, que se provou ser verdadeira, assim como as árvores andantes. Por outro lado, o Fastitokalon, nós não sabemos. Não há evidências de uma grande ilha tartaruga e tudo indica que é apenas uma lenda. Ainda que seja uma lenda, ela é canônica, como uma lenda dentro da história daquele povo, mas não podemos afirmar que a criatura realmente existiu. Bandobras Berra Touro, o poderoso antepassado de Bilbo, teria criado o jogo de golfe? Pouco provável, mas ele realmente derrotou o líder dos gobelins na Batalha dos Verdes Campos. Isto é parte do barato. Além disto, temos a cerejinha do Sunday. J. R. R. Tolkien era sabonete e, uma vez que ele era apenas o tradutor do Livro Vermelho do Marco Ocidental, imperfeições são atribuídas aos historiadores, escribas e testemunhas. Logo, eles sempre tinham uma saída perfeita para arrumar qualquer ponto necessário. Na conclusão desse vídeo, vemos que nem tudo o que é canônico é verdade, e o que é canônico depende de cruzamento de muitas informações. E quase tudo que nós fazemos no TT aqui é justamente esse tipo de garimpo, de brincadeira, de cruzamento de informações. Sinceramente, aqui é todo mundo maluco. E aí, gostou de entender a diferença entre legendário, cânone e o que é verdade dentro do cânone? Deixe aqui seu comentário, ajuda na nossa relevância, deixa aquele like, manda para um amigo, ajuda a nós. Você sabe que também pode ajudar a gente de diversas outras maneiras, sendo parte da nossa membership. Sendo membro do TT você tem conteúdo extra, além dos que a gente já dá aqui toda semana. Você também pode comprar seus livros pela Amazon usando os nossos links, assim você ajuda o canal sem custo adicional. Tem diversas maneiras e eu gravei um vídeo explicando tudinho. Segue a gente nas nossas redes sociais também, porque as informações chegam primeiro lá, no Twitter, no Facebook, em especial no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië 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 Legenda Adriana Zanotto